Fala, Fogão! Semaninha difícil pra ser botafoguense, hein? Vou te falar. A quantidade de coisa que aconteceu, de informação que foi falada por Montenegro, Felipe Neto, tudo gostosa, participação da torcida bloqueando a contratação do Alexandre Galo, enfim, foi tanta coisa que aconteceu de terça pra cá, que eu vou fazer aqui uma mini retrospectiva antes de começar a falar sobre o tema do vídeo efetivamente. A gente teve a derrota pro Cuiabá numa partida horrorosa do Botafogo, ridícula a exibição, é a única maneira possível de falar sobre aquele jogo. Depois daquela derrota, a gente teve a demissão do Lazzarone, que não foi demitido, na verdade, foi rebaixado pra se auxiliar novamente. No primeiro momento ele deu ok, vai continuar, depois desistiu, saiu do Botafogo então. Teve a demissão do Capela, finalmente a demissão do Capela. A torcida cobrava muito isso, porque a preparação do Botafogo, embora a gente saiba a questão da estrutura do Botafogo, essa preparação feita pelo Capela era capenga há muito tempo. Dá pra gente negar isso também. Toda a torcida sabia disso, mas a diretoria insistiu em manter o cara. Finalmente, mesmo que seja por cortina de fumaça, que estavam tentando apaziguar a situação pela derrota pro Cuiabá, mesmo assim, ainda bem, ele saiu do Botafogo. Teve também aquele fio do Felipe Neto no Twitter, revelando um monte de coisa sobre os bastidores da S.A., jogou uma bomba em General Severiano, praticamente. Aí na sequência do dia, na quarta-feira, teve entrevistão do Montenegro com um monte de jornalista botafoguense da mídia independente, da mídia tradicional. O Montenegro responderam uma série de perguntas sobre S.A., Moreira Salles, CT, contratação, enfim, muita coisa. Fiz até um vídeo resumo aqui no canal, tá publicado, o card tá aqui em cima, se você quiser conferir, pra poder ficar atualizado sobre tudo que o Montenegro falou. Fiz um resumão lá, um compacto. Foram quase quatro horas de entrevista do Montenegro, eu fiz um vídeo de 23 minutos. Tentei resumir ao máximo aí, pra facilitar a vida dos botafoguenses. Depois dessa questão da entrevista, a gente teve a live entre o Felipe Neto e o Thiago Franklin, uma live que aconteceu logo na sequência da entrevista, nem o Thiago Franklin tava prevendo isso, porque apareceu lá o Felipe Neto, ele até achou que fosse brincadeira, mas era o Felipe Neto de fato. Nessa live, o Felipe Neto e o Thiago Franklin revelaram que o modelo 2 do Projeto da S.A. tá contando com 150 milhões em transferência de jogador, em venda de jogador, todo ano, ou seja, o Botafogo que nunca vendeu isso em um ano na história, tá contando agora que implementando o modelo 2, todo santo ano vai ter 150 milhões em venda de jogador. Tá escrito pra dar merda, né? Vamos combinar. A partir disso, a gente tem a busca pelo novo treinador, a torcida ali rejeitando um monte de nome, foi ventilado o Luxemburgo, o Dorival Júnior, a Bel Braga, foi ventilado também o Alexandre Galo, a torcida inclusive foi quem rejeitou essa contratação, que se dependesse do Túlio Lustosa seria o Alexandre Galo, depois foi ventilado o nome do Argel Fux, cara, só nome, né, vamos combinar, só nome que não vai dar certo. E aí do nada surge Daniel Garneiro, uma indicação da torcida, que fez a campanha e tal, só que o cara infelizmente recusou a proposta, né? E pra fechar, a gente tem o circo, que virou as eleições do Botafogo, que essa é a grande realidade. É uma chapa impugnando a outra, enfim, virou um circo a semana do Botafogo, e quem fica com cara de palhaço nisso tudo somos nós, torcedores, né, que tem que ficar fazendo campanha por treinador novo, pra não deixar o Mais Botafogo contratar um treinador bosta, né, porque o Botafogo não pode ter um treinador bosta nesse momento, senão é a pá de cal pra enterrar a gente mesmo no Campeonato Brasileiro. Enfim, tem muita coisa, tá? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre essa questão da recusa, do Daniel Garneiro, vou comentar isso, e também o circo das eleições do Botafogo. Só que, claro, eu vou falar sobre tudo isso depois da vinheta. Vamos lá, fogão, antes de mais nada, alguns pedidos especiais. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp pra que mais botafoguenses fiquem conhecendo o canal, e além disso, se não for inscrito, peço que se inscreva no canal pra ajudar a gente a crescer, e com isso a gente poder alcançar a próxima meta, 500 inscritos. O canal é bem recente ainda, então se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente grato. Falando aqui primeiro sobre a questão do Daniel Garneiro, tá? Pra início de conversa, eu tinha publicado mais cedo no canal um vídeo explicando quem é Daniel Garneiro. Porque o nome dele começou a ser falado, né? Toda hora no Twitter, agitou a torcida, fez campanha e tal, só que nem todo mundo sabia quem era Daniel Garneiro. Então eu fiz um vídeo aqui no canal, tá? Tá aqui o card também, se você quiser dar um confere, entender qual é o perfil do treinador, mesmo que ele tenha recusado o Botafogo nesse momento, dizendo que quer ficar mais tempo com a família, só vai voltar a trabalhar no ano que vem, vale a pena a gente entender um pouco da história desse potencial treinador pro Botafogo, tá? É um cara que eu faria a aposta, tem números bem interessantes, é verdade, na Copa Libertadores agora, ele foi eliminado pelo Delfim, na fase de grupos, né? Então, assim, não é um bom resultado. Mas, todo treinador tem seu mau momento e seu bom momento. Só que nos últimos anos, o Daniel Garneiro teve muito melhores momentos do que momentos ruins. Ele foi tetracampeão paraguaio pelo Olímpia, antes disso, ele tinha sido campeão paraguaio pelo Guarani, né, do Paraguai. Então, assim, tem bons resultados aí no radar, tem bons números, tem um estilo de jogo que agregaria muito ao Botafogo. É um estilo de jogo que gosta da posse da bola, gosta de ter o controle do jogo, que quer agredir o adversário, ser dinâmico, ser intenso. E o Botafogo precisa de um nome assim. É uma pena, tá? Sendo muito sincero, ele ter recusado a proposta do Botafogo. O que foi falado, tá? Num primeiro momento, é que ele tinha sido oferecido pro Curitiba. Só que o Curitiba decidiu contratar o Rodrigo Santana. Ele, então, foi oferecido ao Botafogo, que num primeiro momento, através do Túlio Lustosa, disse que o Botafogo não tinha condições de contratar o Daniel Garneiro, certo? Questão financeira. O salário dele seria muito alto e tal. O Thiago Franklin fez um trabalho de apuração, vendo que o salário dele, da comissão técnica, aqui no Brasil, poderia girar entre 30 e 50 mil dólares. O que estaria aí dentro do teto que o Botafogo poderia chegar pra não ficar enrolado depois pra pagar o salário. O treinador, então, disse que gostou da proposta do Botafogo. Porém, decidiu não aceitar nesse momento, porque quer passar um tempo com a família na Argentina, não quer assumir um time agora e tal. Enfim, é um pouco estranho, porque, assim, se ele foi oferecido pro Curitiba, se isso realmente procedeu, não faz sentido depois ele falar que quer passar tempo com a família, certo? Das duas, uma. Ou, de fato, ele quer passar um tempo com a família dele na Argentina, quer dar um tempo aí de trabalhar, já que ele tava trabalhando direto nos últimos anos, né, pelo Olímpia. ou ele realmente viu a situação do Botafogo, foi procurar saber mais informações, qual era a real do Botafogo nesse momento, vendo um monte de gente falar Botafogo tá falindo. Não, Botafogo não tá falindo, Botafogo já faliu, Botafogo tá na merda, Botafogo isso. Enfim, nós mesmos jogamos contra a nossa imagem. Essa é a grande realidade dos fatos. Você tem dirigente falando que o Botafogo tá sempre respirando por aparelho, tá na UTI, não tem dinheiro pra nada. Quando chega um bom treinador, que tem potencial, de repente, pra fazer um ótimo trabalho pelo Botafogo, o cara rejeita. Ele procura saber informações e tudo que ele vai encontrar que tá sendo falado pelo Botafogo é negativo. Então a gente tem que levar isso em consideração. Se o Botafogo não fizer uma agenda positiva dele mesmo, por exemplo, os salários estão em dia. Não só em dia, como o salário de outubro foi pago antecipadamente. O salário que só teria que ser pago, né, até o dia 5 de novembro, até o quinto dia útil de novembro, alguma coisa assim, foi pago hoje. Ou seja, tá adiantado o pagamento agora, porque tem aquele dinheiro, via sindiclubes, que não pode ser usado pra outra coisa que não pagamento da folha salarial, de funcionário, comissão técnica e jogadores. Então o Botafogo tem que fazer uma agenda positiva dele próprio. Não ficar jogando contra o próprio patrimônio, certo? Infelizmente teve a recusa do Daniel Garneiro, seria um bom nome, vamos ver o que vai aparecer aí, né? Então falando em Ramon, o Ramon que tava no Vasco, sinceramente, não faz o menor sentido. Porque se você demite o Lazzarone, porque ele é inexperiente, então não faz sentido você contratar um treinador que tem 16 jogos aí como profissional, treinador profissional. Não faz o menor sentido. Mas, do Botafogo, né, do mais Botafogo, dá pra gente esperar muita coisa, infelizmente. Normalmente, coisa negativa, diga-se de passagem. O outro ponto aqui que eu queria comentar é a eleição no Botafogo. Virou um verdadeiro circo. A semana do Botafogo virou um circo, na verdade. Mas a eleição, tem um capítulo especial aqui. Primeiro, o Ducésio Mello entrou com pedido pra impugnar a chapa do Valmer Machado. Aí depois, o Valmer Machado entrou também com pedido pra impugnar a chapa do Alessandro Leite e do Ducésio Mello. Pra fechar, o Alessandro Leite entrou com pedido pra impugnar a chapa do Valmer Machado. Ou seja, a gente que tem três chapas aí que vão concorrer pra ver quem vai ser o próximo presidente do Botafogo, no fim das contas, tá uma chapa atacando o outro, né? E, obviamente, quem vai sair prejudicado nessa história é o próprio Botafogo. Porque a gente precisa, infelizmente, nesse modelo que a gente tem, tem que eleger alguém e a gente já sabe que o clima tá mega alegre no Botafogo, né? Ou seja, independente de quem ganhar, vai ter uma oposição ferrenha. Ou seja, quando tem uma oposição ferrenha, a gente sabe muito bem o que acontece. A oposição não joga a favor do Botafogo. Eles ficam falando que são sempre a favor do Botafogo e tal, mas, geralmente, todas as ações é pra prejudicar quem está no poder, que não ganhou a eleição e vai prejudicar o amiguinho que tá lá, certo? É assim que funciona a política, a gente sabe muito bem disso. Não é pensando no bem da instituição. Então, o que a gente tem agora é um cenário de guerra. Essa é a grande realidade. Tá montado o circo em General Severiano e quem fica com cara de palhaço, conforme eu já falei, somos nós torcedores. Porque a gente vai vendo gradativamente o Botafogo definhar. Essa é a grande realidade. Quem fica com cara de palhaço diante das outras torcidas, que vai sendo zoado toda hora pelas outras torcidas, somos nós, somos só os dirigentes. E é uma pena tudo isso estar acontecendo, sinceramente, porque o Botafoguense não merece passar por isso. O Botafogo em si, como instituição, esses caras à parte, não merece esse circo que a gente tá vendo. Não tem condição, sinceramente, isso aí é simplesmente ridículo. Foi ridículo a derrota, é ridícula a situação que tá acontecendo agora e a gente não vê ninguém, ninguém dentro do Botafogo capaz de chegar e estancar a sangria. Essa é a grande realidade, infelizmente. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito da recusa do Daniel Garneiro? O que você pensa também a respeito desse circo que virou as eleições do Botafogo? Deixe seus comentários aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e compartilhe nos seus grupos do WhatsApp. Se não é inscrito ainda, peço por gentileza mais uma vez que se inscreva porque isso vai ajudar o canal a crescer. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Vamos, vamos, vamos o Botafogo! Tudo o dia é mais tradicional!